Vou lhe dar um fora Eu não quero mais você, meu amor Pois não posso vê-la, seja onde for Quando lhe conheci, não era nada assim Agora percebi que você já não gosta mais de mim Eu não quero mais você, meu amor Pois não posso vê-la, seja onde for Quando eu saio à rua, todo mundo ri Meus amigos dizem que no seu golpe eu caí Eu não quero mais você, meu amor Pois não posso vê-la, seja onde for Como me arrependo de lhe conhecer Estando ao seu lado eu só tenho a perder Eu não quero mais você, meu amor Pois não posso vê-la, seja onde for Mas agora chega, você vai ver quem sou Não quero mais conversa, pois minha paciência se esgotou Eu não quero mais você, meu amor Pois não posso vê-la, seja onde for Eu não quero mais você, meu amor Pois não posso vê-la, seja onde for Eu não quero mais você, meu amor Eu não quero mais você, meu amor